Está no ar mais uma edição do Revista TST, a sua revista eletrônica semanal com notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E no programa de hoje, empregada que ficou sem transporte para casa após ser demitida de madrugada vai ser indenizada. Acordo homologado no TST, põe fim a impasse trabalhista envolvendo os ferroviários. Quero poste as dúvidas de um internauta sobre estabilidade no emprego após afastamento pelo INSS. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. Vamos direto à sessão 1 de dissídios individuais responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem está lá é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. O que você destaca para a gente? Olá, Ana. A sessão 1 de dissídios individuais julgou um caso envolvendo o ressarcimento de honorários advocatícios a uma empregada que firmou contrato particular com advogados. A trabalhadora ganhou uma ação contra Brasil Telecom por terceirização ilícita e limitação do uso do banheiro. De acordo com a decisão de primeira instância, ela deveria ser indenizada por dano moral e teria direito a receber o valor gasto com honorários advocatícios. Mas o TRT do Rio Grande do Sul retirou o pagamento dos honorários assistenciais, por entender que a empregada firmou o contrato diretamente com os advogados e não estava assistida por um profissional credenciado do sindicato. Na SDI 1, a trabalhadora reiterou o pedido do pagamento dos honorários, afirmando que estaria sim assistida pelo sindicato profissional e não tinha condições de arcar com o pagamento. O pedido, no entanto, foi negado pela maioria dos ministros. Veja como foi o julgamento na reportagem. No julgamento que teve início em 2013, a empregada reforçou o argumento de que a decisão do regional mantida na quarta turma do TST contrariou a súmula 219 do tribunal. De acordo com a súmula, a condenação ao pagamento de honorários exige a presença de dois requisitos, que a parte esteja assistida pelo sindicato profissional e declare sua situação de insuficiência econômica. O acórdão regional registrou que a operadora de call center procurou o sindicato dos trabalhadores em telecomunicações para entrar com a ação e acabou firmando o contrato diretamente com os advogados, prevendo o pagamento de honorários de 10% sobre o valor que viesse a receber se ganhasse a ação. O relator na SDI 1, ministro Augusto César Leite de Carvalho, observou que a situação é diferente da tratada na súmula 219. Uma vez que o regional registrou que a trabalhadora não foi assistida pelo sindicato. Mas a ministra Delaide Miranda Arantes abriu divergência com base na lei 5.584 de 1970. A lei 5.584 barra 70 instituiu assistência sindical e os honorários de condenação destinam-se à entidade. Eventual contratação direta entre profissional e assistido, no meu entender, não obsta a aplicação das referidas súmulas, ou seja, não obsta a condenação dos honorários advocatícios assistenciais. O julgamento foi retomado com o voto do ministro José Roberto Freire Pimenta, que seguiu o entendimento divergente. A reclamante, ao procurar assistência jurídica no âmbito do sindicato, firmou o contrato de pagamento de honorários advocatícios diretamente com os advogados sobre o valor que viesse a ganhar na causa. E conforme consta na declaração de folha 45, juntada com a petição inicial, os advogados da reclamante foram contratados pelo seu sindicato de classe para defender os interesses da entidade e de seus associados, inclusive da autora nesta demanda. O ministro Valmir Oliveira da Costa, no entanto, considerou não haver compatibilidade entre a contratação particular e a assistência sindical. Aqui é incontroverso que a reclamante firmou um contrato particular de prestação de serviços advocatícios e com um percentual de 10% de honorários. Vejam bem, e aqui está dando até 15%, que é o máximo que está no assunto. Ora, contrato particular de honorários e assistência sindical são conflitantes. Eu não posso ter assistência pelo sindicato, e os honorários são do sindicato, e assinar um contrato particular de honorários com um advogado, ainda que indicado pelo sindicato. Acho que as hipóteses não se casam, a meu juízo, com todo respeito, não se coadunam. O ministro Brito Pereira também concluiu que a trabalhadora não estava assistida pelo sindicato. Ela estava, pois, sem essa procuração do sindicato, ela trouxe uma procuração, passou o instrumento de mandato com o poder de ser advogado, e assinou com este um contrato de honorários. Ela não estava, pois, assistida pelo sindicato, tal como autoriza o artigo 14 da lei 5584. Por maioria, o recurso da trabalhadora foi rejeitado, prevalecendo o entendimento de que a contratação particular de serviços de advocacia, com percentual de honorários sobre o eventual valor a ser recebido, é incompatível com o Instituto da Assistência Sindical. E também teve julgamento de destaque na sessão de dissídios coletivos. Veja os detalhes. Na SDC, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de Estradas e Pavimentação, Sintrapave, pedia para que fosse reconhecida a legitimidade para atuar nos casos de motoristas que trabalham na construção pesada, inclusive os que conduzem veículos em canteiros de obras. Com o argumento de que os trabalhadores não trafegam em rodovias, o Sintrapave alegou que deveria ser o legítimo representante da categoria, cujo procurador hoje é a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. A entidade sindical queria a anulação da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada por duas entidades do Estado do Paraná, a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e o Sindicato da Indústria da Construção Pesada. Para o Sintrapave, ao abranger na norma coletiva os motoristas de canteiro de obras, as duas entidades desrespeitaram a base da representação sindical. Por isso, também sustentou que seria o representante legal, uma vez que os profissionais não exercem a atividade de transporte rodoviário ou de cargas. Por isso, não se enquadrariam em uma categoria diferenciada, devendo prevalecer o critério da atividade econômica do empregador. O relator do caso na sessão de dissídios coletivos, ministro Maurício Godinho Delgado, não aceitou o argumento. O relator destacou que na situação das categorias diferenciadas, os empregados se agregam pelo tipo de profissão e não em função do vínculo a empregadores que tenham atividades econômicas idênticas. Para o ministro, mesmo que a rotina dos trabalhadores de canteiros de obras seja diferente dos que exercem função em rodovias, existem mais semelhanças do que diferenças. Uma delas seria exatamente a qualificação profissional. Segundo o ministro, nesse caso, sindicatos específicos são os que agregam todos os motoristas diante da identidade da profissão e das condições de vida similares. O relator fundamentou o voto, lembrando que de acordo com o artigo 511, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Por essa razão, efetivamente, o sindicato de motoristas profissionais é o sindicato que tem a legitimidade para representar esses trabalhadores. Nesse contexto, eu estou negando o provimento ao apelo. Por unanimidade, a SDC não reconheceu a entidade sindical como representante dos motoristas da construção pesada. E quer conferir os detalhes de outros casos julgados pelos ministros do TST? É só acessar tst.jus.br. E depois do intervalo, a empregada que ficou sem transporte para casa após ser demitida de madrugada vai ser indenizada. Voltamos com o Revista TST e vamos conferir outros processos julgados no tribunal. Começa agora o giro pelas turmas com decisões de destaque. O nosso giro começa pela primeira turma. Um leiturista medidor de luz da Eletrocar do Rio Grande do Sul vai ser indenizado por acidente ocorrido durante o expediente. Ele foi atropelado por uma motocicleta e fraturou as duas pernas e a mão direita. Ao julgar o caso, a primeira turma reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa no acidente e reformou a decisão do TRT Gaúcho, que havia entendido que o acidente teve culpa exclusiva do condutor da motocicleta que atropelou o empregado. Na análise do recurso, a turma observou que o atropelamento ocorreu durante a jornada de trabalho, quando o empregado desempenhava as atividades. O relator desembargador convocado, Marcelo Pertence, destacou que o Código Civil permite a imputação objetiva de reparação pelos danos decorrentes da atividade empresarial de risco, independentemente de culpa. Sendo assim, a turma determinou o retorno dos autos ao TRT para que seja dado seguimento ao julgamento. E a sétima turma reformou decisão regional e negou o pedido de adicional por atividades extra-classe a uma professora de direito. Na reclamação trabalhista, a educadora afirmou que teria direito ao adicional porque todo o trabalho realizado pelo professor deve ser remunerado. E isso inclui a preparação de aulas e correção de trabalhos, argumento que foi aceito pelo regional. Mas no TST, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, observou que a Corte Superior Trabalhista, ao interpretar a CLT e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, firmou o entendimento de que as atividades extra-classe estão compreendidas na remuneração. E a segunda turma garantiu o adicional de periculosidade a vigias da Via Engenharia. O pagamento do adicional de periculosidade a quatro vigias da Via Engenharia em Pernambuco havia sido negado pelo TRT da Sexta Região. Para o regional, a categoria não se enquadra nas hipóteses legais relativas ao adicional de periculosidade, que tratam dos serviços de vigilância. Ao recorrer ao TST, os empregados argumentaram que a periculosidade se caracteriza pelo trabalho em condições de risco à integridade física, presentes na atividade desenvolvida. A relatora do caso na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que, de acordo com a CLT, são consideradas atividades perigosas aquelas que exponham o trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Segundo ela, a finalidade da lei não pode ser restringida aos vigilantes, mas sim estendida a toda e qualquer atividade em que o trabalhador corra risco. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. O giro de notícias segue agora para a quarta turma. Uma auxiliar de serviços gerais que foi demitida durante a madrugada e ficou sem transporte para voltar para casa, vai ser indenizada. A mulher trabalhava no Aeroporto Internacional de Florianópolis limpando aeronaves e foi dispensada pela VGR Linhas Aéreas que passou a terceirizar o serviço. Ao julgar o caso, a turma manteve entendimento regional. Para a ministra Maria de Assis Calcio, em relatora do processo, ficou comprovado nos autos o abalo moral sofrido pela trabalhadora e a violação dos princípios básicos da dignidade humana e da segurança do trabalhador. Para a ministra, a empresa tinha o dever de garantir uma dispensa digna e o retorno com segurança da empregada. E esse caso repercutiu na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. Veja o que a Shirley Vasconcelos escreveu. Que absurdo! Isso é uma grande falta de respeito à empregada, principalmente com o ser humano. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. Acesse facebook.com.br TSTJUS E chegou a hora do quadro QueroPost. A dúvida que chegou pelas nossas redes sociais com a hashtag QueroPost é do Jack Gonçalves. Ele questiona-se em caso de cirurgia provocada por doença ocupacional, concluído o tempo de afastamento determinado pelo INSS. A empresa tem direito de demitir o trabalhador? Confira a resposta na reportagem. Sílvia trabalhava como operadora de computador. Por ter que digitar muito nas atividades diárias e ainda manusear fitas e processos da empresa, acabou desenvolvendo LER, lesão por esforço repetitivo. As fortes dores dificultaram a realização do trabalho. E por isso, ela foi afastada pelo INSS e hoje está aposentada. Tinha vezes assim que eu estava com muita dor, no ombro, no braço, aquele cansaço. E não descobria, não descobria o que era. E trabalhando, tomava às vezes aquela injeção no músculo, aí aliviava a dor durante dois, três, quatro meses. Aí depois atacava outra vez. E o estresse do próprio serviço, isso também acarreta. Porque você tem que fazer aquilo ali, você tem que cumprir aquele horário. Silvia conta que ficou abalada emocionalmente e que até hoje não consegue realizar nem mesmo as tarefas de casa. Hoje na minha casa, qualquer coisa que eu faço, eu paro. Eu paro dez minutos. Para varrer uma casa, eu paro. Eu paro, descanso meus braços para voltar a varrer. Até hoje, eu não posso ficar muito tempo fazendo uma coisa, porque já começa a doer. E isso realmente me... Vamos dizer a palavra certa, me frustra um pouquinho. Está entendendo? É isso. Pela impotência, dando poder fazer as coisas que eu tinha capacidade. Eu era apta a fazer e que hoje eu não sou mais. Doenças ocupacionais são enfermidades relacionadas diretamente ao desempenho da atividade profissional e podem surgir de diversas formas. Lerdorte, causadas por movimentos repetitivos ou por posturas inadequadas, demandam atenção e cuidado especial do trabalhador, já que costumam ser confundidas com uma simples torção ou mau posicionamento. Câncer de pele, quando está relacionada à exposição excessiva ao sol por conta da atividade profissional exercida pelo trabalhador, também pode ser considerada uma doença ocupacional. surdez temporária ou definitiva atinge principalmente operários do setor de construção por causa dos equipamentos com ruídos e também operadores de telemarketing. A doença pode se tornar irreversível. Depressão, que pode estar relacionada às dificuldades encontradas no ambiente de trabalho, como pressão ou cargo horário excessivo. Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social revelam que até junho de 2016, mais de 121 mil casos de doenças ocupacionais foram registrados no Brasil. O empregado impedido de trabalhar por alguma enfermidade por mais de 15 dias tem direito ao auxílio-doença, mas é bom ficar atento para não confundir. Existem dois tipos do benefício, o comum e o acidentário, e somente um deles está relacionado à doença ocupacional. É o auxílio acidentário. Nesse caso, a incapacidade do trabalhador deve estar relacionada diretamente às tarefas executadas pelo empregado. Pode ser resultado de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho. Já o auxílio-doença comum é destinado àqueles empregados que adquiriram alguma incapacidade para desenvolver as atividades, mas sem nexo de causalidade com o trabalho. E quando o trabalhador precisa passar por uma cirurgia por causa de uma doença ocupacional, a empresa tem o direito de demiti-lo após o fim do tempo de afastamento determinado pelo INSS? Ou o profissional tem estabilidade? Ele tem direito, sim, à estabilidade de um ano. Por quê? Porque quando o empregado é afastado por doença ocupacional, enfermidade resultante do exercício do trabalho, isso é uma espécie de acidente de trabalho. É espécie de acidente. E quando do retorno ao serviço, ele terá um ano de garantia de emprego. Se a empresa demitir o empregado durante a estabilidade, a dispensa pode ser questionada na justiça. A primeira turma do TST, por exemplo, condenou uma agência marítima de São Paulo a reintegrar um assistente operacional. Ele foi demitido durante o período de garantia provisória de emprego em virtude de uma depressão classificada como doença ocupacional. A empresa foi condenada a pagar os salários relativos ao período entre a dispensa e a reintegração, além de indenização por dano moral no valor de 15 mil reais. E depois do intervalo, acordo homologado no TST beneficia 70 mil trabalhadores do setor ferroviário. Voltamos com o Revista TST e confira outras notícias de destaque. As ações do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho receberam o apoio do Papa Francisco. As palavras do Pontífice registradas em um telegrama foram lidas no Santuário Nacional de Aparecida durante as atividades da Semana da Criança. O Santo Padre elogiou a iniciativa e desejou que os objetivos do programa sejam alcançados. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou da abertura da segunda reunião preparatória para o décimo encontro nacional do Poder Judiciário. O evento foi promovido pelo CNJ com o objetivo de discutir as metas nacionais do Judiciário para 2017. Equipes dos Tribunais Regionais do Trabalho se reuniram no TST para o primeiro encontro de Infraestrutura do Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Os participantes debateram, entre outros assuntos, o aumento da capacidade de suporte de dados do sistema. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, esteve reunido no TST com ministros do Tribunal e presidentes dos 24 OTRTs para falar sobre alternativas para o orçamento da Justiça do Trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho e demais magistrados demonstraram preocupação com o funcionamento da Justiça Trabalhista e relataram os impactos que a população sofrerá caso a atual redação da proposta de emenda à Constituição 241 de 2016, que prevê ajuste fiscal, seja aprovada. Ciente da situação enfrentada, Meireles destacou que, no atual momento, a PEC não pode sofrer alteração no texto base, mas sinalizou alternativas para que a Justiça do Trabalho não enfrente os mesmos problemas orçamentários nos próximos anos. Uma conciliação intermediada pelo Tribunal Superior do Trabalho colocou fim a um dissídio coletivo ajuizado em 2015 e que chegou até a ser arquivado por falta de consenso. Firmado entre representantes da empresa pública Valec e duas federações de ferroviários, o acordo envolveu cerca de 70 mil trabalhadores. Após negociações iniciadas no ano passado intermediadas pelo TST, empresa e trabalhadores chegaram a um consenso sobre as normas coletivas de trabalho vigentes em 2015 e 2016. O vice-presidente do TST, ministro Emmanuel Pereira, retomou a conciliação depois que uma das federações que representam os trabalhadores apresentou o agravo contra o despacho do ministro Ives Gandra Martins Filho, na época vice-presidente da Corte Trabalhista. No ano passado, o dissídio coletivo foi encerrado por falta de consenso entre trabalhadores e empresa. Na nova rodada de negociações foram feitas outras propostas e a vice-presidência do TST pediu a colaboração da Advocacia-Geral da União. Considerando a autonomia da vontade manifestada e o princípio da decisão informada, eu declaro homologado presente acordo. Com a homologação do acordo, os trabalhadores vão receber reajuste salarial de 5% para o período de 2015 a 2016. Já em relação ao período de 2016 a 2017, o aumento será de 6,4%. Os pagamentos serão retroativos às datas base da categoria, que é 1º de maio. O auxílio alimentação dos ferroviários será reajustado em 8,17% para o período compreendido entre 2015 e 2016. Já o aumento referente a 2016 a 2017 será de 9,28%. Os documentos também prevêm a manutenção das cláusulas sociais e de benefícios como auxílio materno-infantil e a assistência à saúde durante os dois anos que o acordo estiver em vigência. A validade é até abril de 2017. Nós conseguimos realizar de uma só vez um acordo com duas confederações com duas data bases. Então é 4,1%. Desde 2015 que se tentava se chegar a um acordo sem um resultado positivo. Nós retomamos esse ano e graças a Deus conseguimos chegar a um consenso onde as partes com paciência com consciência com renúncia chegaram a um denominador comum a um porto seguro. Para nós isso é motivo de grande alegria. De acordo com as federações o acordo assinado no TST vai beneficiar mais de 70 mil trabalhadores no setor ferroviário. A conciliação e o esforço conciliatório é que foi a peça mais importante do processo. o resultado foi um resultado parcial vamos chamar mas a força de vontade do próprio ministro das pessoas que estavam envolvidas o resultado foi muito importante. O avanço ele veio com um índice maior querendo ou não o acordo de 2015 nós fechamos abaixo mais em 5% e o 2016 de 9,8% fechamos em 6,4% então houve um avanço na negociação para fechar os dois anos. Para a empresa o desfecho também foi positivo A intenção da empresa sempre foi fazer um acordo coletivo na melhor base possível infelizmente esse acordo não aconteceu antes porque a gente tem restrições como outros órgãos do governo também estão tendo mas ficamos bastante satisfeitos por termos encerrados esta etapa Em comemoração aos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho celebrados em 2016 vamos conferir um dos fatos que marcaram a história da Corte a indicação expressa na Constituição Federal do TST entre os órgãos do Judiciário Promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 92 incluiu expressamente na Constituição Federal o TST entre os órgãos do Judiciário A alteração do texto constitucional também modificou a competência da Justiça do Trabalho e mudou os requisitos para a ocupação dos cargos de ministros da Justiça Trabalhista A maior conquista foi o TST poder fazer valer as decisões da Corte caso outras instâncias decidam de forma diferente do Tribunal Superior do Trabalho E o Revista TST abre agora espaço para o Trabalho e Justiça o programa de rádio do Tribunal que pode ser ouvido diariamente na Rádio Justiça e quem vai falar sobre ele é a apresentadora Priscila Peixoto Olá Priscila Olá Anamélia o Trabalho e Justiça preparou duas reportagens especiais sobre o trabalho remoto também conhecido como teletrabalho ou home office nós conversamos com profissionais que aderiram a essa modalidade de trabalho que ainda não é regida por uma legislação específica especialistas ressaltaram que as normas gerais previstas na consolidação das leis do trabalho devem ser aplicadas ao teletrabalho se houver vínculo de emprego quer ficar por dentro? Então acompanhe o Trabalho e Justiça o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 10h50 da manhã na Rádio Justiça e também é possível acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST é com você Ana Ok Priscila muito obrigada e até a próxima e chegamos ao fim de mais um Revista TST mas não deixe de acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho também pelo nosso aplicativo obrigada pela companhia e até semana que vem tchau